Milhares de pessoas desejavam ver as novidades do evento, os negócios ficarão mesmo para os próximos dias. Esse era o momento apenas para curtir. É uma festa que a gente passa o ano esperando para poder trazer a família, para poder ver os estandes, as novidades. Já faz três anos que eu acompanho esse evento, é um evento de muita gente, que são muitas pessoas de fora, você conhece várias atrações legais e eu venho sempre com a família e eu curto bastante. São mais de 120 expositores de oito estados do Nordeste brasileiro, também há produtores de São Paulo e Minas Gerais. Em nove dias de feira, existe estimativa de grandes negócios dentro do parque. Aqui dentro da feira mesmo estamos com uma estimativa em torno de 20 milhões, mas assim, não é uma estimativa assim, a feira gerou 20 milhões de negócios, não, porque tudo que foi feito antes, tudo que vai ser feito depois, é tudo de uma continuação. Ações antecedentes ao crédito, consequentes da ação da feira, então dá para a gente ter um impacto, a gente só vê depois. Na abertura oficial da exposição, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, esteve como governador interino, pois o governador Camilo Santana está de férias e a vice-governadora, Isolda Sela, estava cumprindo a agenda nos Estados Unidos. O maior evento do Norte e Nordeste, eu estou impressionado com a estrutura que ano após ano vai tomando conta da feira, então está de parabéns à organização. Este é o segundo ano que a exposição acontece aqui no Parque Pedro Feliz Cavalcante, após a reforma realizada pelo governo do estado. Por ocasião da abertura do evento, a SDA confirmou a intenção de fazer do parque um equipamento multiuso. Nós temos um comitê gestor, nós temos um gestor do parque e nele nós trabalharemos para que o parque tenha a feira da agricultura familiar, a feira de animais regularmente, nós vamos ter aqui a gastronomia, colocando restaurante para funcionar, vamos ter outros eventos que possam dar uma dinamicidade à economia e vida ao parque. Esta é a 68ª edição da Expocrato. O evento fará do Cariri o centro das atenções no setor agropecuário do Nordeste. Até o próximo domingo, não vai faltar oportunidade de negócios e entretenimento. Música Música É você, valeu, foi Meu daqui